Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 24 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Com o Plutão Retrógrado a partir de hoje, você tende a ficar um pouco inquieto com apreensões emocionais. Sua atitude hoje, mais do que suas palavras, determinará o futuro de seu relacionamento e o ajudará a estabelecer as bases para um compromisso mais intenso. A influência da lua em trânsito pelo elemento ar está ativando sua eloquência e facilidade de fala. E no amor o que você está esperando? Com as estrelas de sua parte, o que você deve fazer é se entregar a essa paixão que enche sua vida e que você está deixando de lado. Você decidirá abandonar um antigo objetivo. A energia do dia lhe dará clareza suficiente para discernir o que você realmente quer na vida. Se você está se esforçando para fazer algo acontecer, certifique-se de que seus esforços valem a pena. Talvez o que você deseja alcançar seja muito gigantesco. Seja honesto consigo mesmo e não tenha medo de definir metas menores que serão mais fáceis de alcançar. Aposte na estabilidade e confiança hoje, consolide as coisas com seus entes queridos, jogando a franquia. Excelente forma geral em perspectiva, observe o que você come doce e ganhará energia. Será fácil planejar suas atividades e ter calma. De fato, a serenidade está de volta em sua vida diária. Então, aproveite para se dar um tempo só para você e se fazer feliz. Você só será mais eficiente depois. Haverá uma abertura para os outros e isso faz você procurar suas características positivas. Você se depara com o ser que te faz vibrar e seu dia vai tomar um rumo muito romântico. Você deve se sentir despreocupado e cercado de amor hoje, querido caranguejo, pois a doce Vênus forma uma conexão suave com Mercúrio e Urano. Você pode se encontrar fazendo planos improvisados com seu círculo de amigos, dando a você a chance de soltar o cabelo e se divertir. Apenas tente não ficar de fora até tarde, ou você pode bater em uma parede quando a lua de escorpião enfrentar Mercúrio e Urano. Essa energia também pode criar uma dinâmica estranha em seus relacionamentos, especialmente se surgirem tópicos desencadentes. Dê a si mesmo permissão para chamá-lo de madrugada para evitar essa tempestade impotencial. Energia complicada nos níveis mentais pode aparecer fortemente hoje cedo, querido câncer. Pode não ser fácil entender, pode haver problemas com a entrega da mensagem ou como ela é recebida. As pessoas podem ser sensíveis com a quadratura de Mercúrio a Saturno, ou muitas pequenas coisas podem dar errado, relacionadas principalmente a atrasos ou falhas de comunicação. Idealmente, as irritações podem estimulá-lo a fazer mudanças construtivas. Provavelmente é melhor desacelerar e evitar o estresse desnecessário da indecisão, se possível. Felizmente, um aspecto Mercúrio e Netuno ainda hoje pode ajudar a suavizar as arestas. As comunicações com amigos ou redes podem ser mais envolventes ou imaginativas do que o habitual. Você pode desfrutar de um sentimento de aceitação e, ao fazê-lo, seus pensamentos ou palavras são mais fluidos, naturais e compassivos. O que e como você se comunica pode encorajar os outros a se abrirem, e você pode inspirar e ajudar alguém. Pode haver uma espécie de avanço em sua compreensão espiritual hoje. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Um evento inesperado permitirá que você demonstre suas habilidades organizacionais e se coloque na mira de quem procura uma pessoa como você para ajudá-los a gerenciar seus negócios. Há dinheiro em seu horizonte econômico à medida que este segundo trimestre do ano se desenrola. Você não é do tipo que se junta ao menstruem sem tomar certas precauções. No entanto, você pode sentir que caiu na armadilha como todo mundo. Se você abrir o armário, poderá descobrir que comprou roupas sem saber porquê. Você pode descobrir que é mais influente do que pensava. Mas isso tem remédio, o mais importante é perceber a tempo. A formiga dentro de você está em alerta máximo após uma proposta. Você terá que colocar a mão no portfólio se quiser ver um projeto profissional eclodir. Se você julgar esse investimento prematuramente, algumas pessoas consideram que você está procrastinando para evitar se desfazer do seu precioso pote. O exemplo da cigarro inspira desagradavelmente e você prefere abreviar as discussões. Isso é apenas um adiamento. Essa proposta deve surgir novamente nos próximos meses. Números da sorte Seus números da sorte para 24 de abril são 1, 13, 51, 9, 34, 7. Amor diário Os tempos de hoje exigem de você uma grande capacidade de adaptação. A distância e o retraimento sentimental o entristecem porque um amor distante anseia por conhecê-lo, mas por motivos alheios ao seu controle, o encontro é adiado. O que está acontecendo fortalecerá seu relacionamento e aumentará seus laços emocionais. Para variar, você se sente inquieto e ansioso. Você não gosta mais de sentar e deixar que os outros assumam o controle. Hoje você pega o touro pelos chifres. Você pode interromper o escritório do seu chefe e forçá-lo a fazer uma mudança nos sistemas de trabalho. Ou, em casa, talvez você coloque os pontos nas cartas para seu parceiro e família e exija uma distribuição mais equitativa das tarefas. Tenha um bom café da manhã. É muito certo que você precisa de sua energia. Em um relacionamento, você é nostálgico pelos primeiros dias de seu relacionamento, tem a impressão de que as preocupações da vida cotidiana prevalecem sobre a paixão, o menor detalhe pode dar origem a uma discussão. Não se deixe enganar pela mesquinhez do dia a dia. Reserve um tempo para si mesmo, se necessário. O reencontro só será mais bonito. Solteiro. Você não está com vontade de namorar hoje. Não é o seu dia. Vai ter mais. No trabalho. Há uma mudança iminente em seu cenário de carreira e um amigo muito influente lhe oferece uma boa oportunidade que vale a pena considerar. No entanto, espere um pouco antes de assinar contratos e procure aconselhamento jurídico para evitar complicações. Hoje alguns tópicos de astrologia, numerologia, alquimia ou outros assuntos metafísicos chamarão sua atenção. Tanto que seu entusiasmo por eles pode interferir no seu trabalho. Se for apenas trabalho doméstico, então espere. Se for trabalho, ou se envolver responsabilidades para com os outros, assuma suas tarefas com rapidez e eficiência e depois volte aos estudos. Às vezes o crescimento pessoal é mais importante que a rotina. Boas notícias! Uma grande surpresa virá hoje na frente financeira e você descobrirá que é muito mais competente do que pensava. Seus esforços e tenacidade valeram a pena e estão valendo a pena. Neste dia, suas dúvidas voam, confirmações aparecem para ajudá-lo a progredir em sua esfera profissional. Além disso, as discussões em grupo enriquecem sua concepção de trabalho de longo prazo hoje. Tudo está rolando! Saúde! Se você se sente mentalmente exausto pelo excesso de trabalho e preocupações, tudo o que você precisa para estar completamente bem é um pouco de descanso. Procure dormir mais e melhor, com sono de qualidade. Hoje é um bom dia para ouvir sua intuição. Você verá que seus instintos atingiram a marca. Se você causar uma primeira impressão em alguém, seus pensamentos provavelmente serão válidos. Não ignore esses impulsos sutis que podem surgir em seu caminho. Com um pouco mais de prática, você descobrirá que seu sistema nervoso, em muitos casos, é um instrumento útil. Então hoje ouça seus instintos. Seu registro de saúde parece um pouco pálido e sua pele também. Se também, alguns segundos de corrida para pegar o metrô ou subir algumas escadas são suficientes para lhe dar falta de ar e palpação, esse é o pompom. Um suprimento de minerais como o ferro, sem dúvida, terá efeitos quase milagrosos em sua forma. Felizmente, comer saudável não significa necessariamente comer sem graça. Você é mimado pela escolha, desde o clássico, espaguete à bolonhesa, até a explosão de sabores de um coelho assado com limões cristalizados e ameixas secas. Família e amigos. Você não deve interferir na vida de seus filhos mais velhos. Eles sabem o que estão fazendo e uma pequena queda nunca impediu ninguém de se levantar com dignidade. Você pode guiá-los suavemente sem fazê-los sentir que estão escolhendo por eles. Eles também sabem que você sempre estará lá quando eles precisarem. Se você não tem filhos ou eles são pequenos, você pode encontrar seus amigos sem medo. Os relacionamentos serão saudáveis e cuidadosos. Algumas risadas são até esperadas. Isso é uma boa notícia! Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau!